E mostra habilidade ali, enquanto o Pérez falava, a gente mostrava ali um lance, olha o zagueiro dando uma bobeira, o Luiz Ricardo dispara, vai pra cima pra fazer o primeiro, limpou o goleiro, bateu, é gol! Gol! É de Luiz Ricardo, é da Ponte Preta! Ah! Uma falha do camisa número 5, o Márcio Santos, o Luiz Ricardo teve calma, limpou o goleiro e rolou pro fundo do gol pra fazer um a zero. Vinta do Paulo Múcio, bateu de pé direito, jogou pro fundo na rede, pro desespero do Márcio Santos, veja aí o momento do erro do Márcio. Não dominou a bola, o Luiz Ricardo deu o bote, roubou, limpou o goleiro e aí fez um a zero, Ponte Preta saiu aí pra comemorar, ajoelhado. Comecinho de jogo, menos de 5 minutos, a Ponte Preta faz um a zero, o Renato Leal. A Ponte extremamente focada no lance. Vem trabalhando aí o time do ABC, no campo de defesa. Começa aí com o zagueiro Márcio Santos, toca jogo aí pro Márcio Rã. Faz o passe, boa, bola, condição legal, olha o toque pro gol! 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 É de Jean Carioca, é do ABC. Com 32 minutos e meio, um bolão enfiado pelo Márcio Rã. Nas costas da zaga, categoria do Jean Carioca, enfrentando a saída do Aranha, reveja. Toquezinho por baixo da bola, joga pro fundo do gol. E o Jean Carioca, olha que bolão do Márcio Rã pro Jean Carioca. E o toque também com felicidade, com categoria, com técnica do Jean Carioca. Empatando a partida em Campinas. Ponte Preta 1, ABC também 1, Renato Leal. Uma ótima jogada, muito bem trabalhada pela equipe do ABC. Fortaleza entrando na zona do rebaixamento, com 19 pontos. E nós vamos até 49, o Marcos Pérez já informou. Aqui vem o time do ABC, olha o chute pro gol! Que golaço! Gool! É de Jean Carioca, é do ABC no finalzinho do jogo. Um lindo chute desse Camisa 10, que deu um trabalho, o jogo inteirinho. Para o time Ponte Pretano, ele faz esse belo gol. Lançamento partiu do campo de defesa. Na corrida, Jean Carioca e Deda. Olha o chute que acertou o Camisa 10, Potiguar. Jean Carioca, o segundo dele, a virada do ABC. Tchau! Tchau! Obrigado.